Eu Penso em Ti Sonho a aventura de te amar assim Antes de ver-te flor do céu caída Nem me recordo como então vivi Nem já me atrevo a suportar a vida Vivendo um dia sem pensar em ti Oh rosa branca delicada e pura Que ideal brancura que mimosa cor Lembras um astro que do céu tombasse Que por mim pois há-se na roseira em flor Se o teu olhar iluminado e casto Pois em meus olhos refletindo o céu Quanto mais fujo, quanto mais me afasto Mais perto vejo o teu olhar do meu Oh rosa branca luminosa e viva linda Rosa esquiva meu amor fatal Só podem anjos fabricar sozinhos Com montões de arminhos uma rosa igual Quando esta vida se apagar Serena Ao recordar-me o quanto amei A infância Oh destinhosa O que me faz mais pena A ir pensando Que te esqueço então Oh rosa branca Oh rosa branca meu amor Primeiro Tu não tens canteiro Tu não tens jardim Porque me chamas Porque não respondes E porque te escondes A chamar por mim Mas sou bacana Meu amor não finda Verás senhora Se eu ouvir teus olhos Abrir os olhos Para ver-te ainda Morrer de novo Se te não viro mais Oh rosa branca Porque me chamaste Para que roubaste Toda a fé que eu tinha Serena e fria Serena e fria Como a luz da lua Que brancura atua Que desgraça A minha Serena e fria Como a luz da lua Que brancura atua Que desgraça Muito obrigado Uma boa noite Uma boa noite a todos É o senhor É o senhor que era o senhor presidente Não sou enganado O senhor era o segundo Já sei A senhora Agora ando metido Nessas andanças Também O que é que se espera Mas depois de uma rosa Tão triste Vamos pegar Um roseiral todo Para cantar o fado Do roseiral Exatamente O poema do Manuel de Andrade O poema de Andrade O poema de Andrade Muito bom No tempo Em que te amei Flores lindas Semiei Num canto Do meu jardim E as sementes Dolorosas Fizeram-se Lindas rosas Que sorriam Para mim Já tudo O vento levou E do nosso amor Ficou Um vendaval De saudade Para sempre Para sempre Me lembrar Assim na triste De amar Um dia De felicidade E nos dias Mais risonhos Vivem ali Os meus sonhos As rosas Riem Para mim O teu rosto Viva ainda Dentro da rosa Mais linda Das rosas Do meu jardim Viva ali Por todo o dia Esse amor Que fugia No teu riso Sem igual Para o mundo E para a vida Na paisagem Recolhida Do meu lindo Roseira Já tudo O vento levou E do nosso amor Ficou Um vendaval De saudade Para sempre Sempre Me lembrar Assim na triste De amar Um dia De felicidade Muito obrigado Agora quer ver Como é que canta este coro Vamos recorrer aqui Um clássico Letra e música De Frederico de Burrito Canoa de fel erguida Que vens do cais da ribeira Um gaivota Que anda perdida Sem encontrar companheira O vento sopra nas fragas O sol parece um morango E o tejo baila Com as fragas De ensaiar um fandango Canoa Conheces bem Quando há norte Pela proa Quantas tocas Tem Lisboa E as muralhas Que ela tem Canoa Por onde vais Se algum barco Te abarroa Nunca mais Voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais Canoa Canoa De vela panda Que vem Da boca da barra E trazes Naragem branda Gemidos Duma guitarra Teu arrais Prendeu a vela Se adoraceu A deixá-la E agora Muita cautela Não vai ao mar Acordá-lo Lá em Canoa Conheces bem Quando há norte Pela proa Quantas tocas Tem Lisboa E as muralhas Lá em Canoa Por onde vais Por onde vais Se algum barco Te abarroa Nunca mais Voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais O que vai ao mar Conheces bem Conheces bem Como há norte Pela proa Quantas tocas Tem Lisboa E as muralhas Que ela vai Canoa Por onde vais Se algum barco te abalroa Nunca mais voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais Muito obrigado Ah não Como é que é de cantar? Vamos Vou ter que deixar aqui uma liçãozinha da Lentejano Que é para quando forem lá visitar Para ver se aprendem que há alguma coisa É o Mestre Lentejano Terra de grandes barrigas Onde há tanta gente gorda Às sopas chamam a sorda E à sorda chamam-lhe migas Às razões chamam cantigas Milhaduras são gorjetas Maleitas dizem maletas Em vez de encostas chapadas Em vez de açoites nalgadas Minhas botas são boletas Terra-mola é tasqueiro Ir embora, abalarem Deitar fora é aventário O resto de Portugal Ninguém diz palavras tais As terras baixas são vais Monte de feno é frascale Vestir bem parece male Há aveias chamam-se vada E há o povedão orilhada Alcova grande é gorpelha É igual azão É vermelha Poudra Isabel é molada Quando um tipo está doente Logo dizem que está morto E a todo o vó Chamam porto Chamam gajo a toda a gente Vestir safões É corrente Por acaso é pura drego E ao saco chamam talego E até nas classes mais ricas Ser janota é ser maricas Ser beirão é ser galego Os porcos medem-se às varas E o peixe vende-se aos quilos E a gente pasma de ouvi-los Usar maneiras tão raras Chamam raúvas Às seadas Às vezes Não sei porquê E tratam Por vão-me-se Pessoas a quem venero Não quero diz-se Nem quero Eu não sei Diz-se Não sei Não quero diz-se Nem quero E eu não sei Diz-se Não sei Muito obrigado Muito obrigado Vais ter que pagar caro Por esse filme Vais ver Não chega galo De maneira Já cantei para o Alentejo Vamos só cantar aqui uma Para o Ribatejo Afinal Vamos mostrar que não somos assim Tão bairristas O homem do Ribatejo Fala aqui da Feira da Gulgan Que está a decorrer aqui O homem do Ribatejo Tem de sorrejo Coisas do céu A chuva que vem do cimo O sol a pino E a mão de Deus Terra que em ondas de mágoa Faz do Campino um valente O Tejo dá-nos água Que quer abraçar a gente Pega um touro em Alcojeto Vai cantar a Vila Franca Monta um baio em Salva Terra Calção e meia branca Vai à Feira, à Santarém À Fandanga, em Almeirinho Nas adegas do Cartacho Bebe um sonho até ao fim Irmão da terra e do gado Cantor de fado Homem de fé Traz a lecíria no peito Não perde o jeito De ser quem é Cresceu nas crinas do Tejo Sabe brandir quando quer O aguilhão do desejo Nos braços De uma mulher À Senhora do Castelo Em Coruxa oração E na feira do cavalo Da Golgana animação Já passou pela chamusca Entrou numa tasquinha Vai também a Benevente Pela festa da sardinha Pega um touro em Alcochete Vai cantar a Vila Franca Monta um baio em Salva Terra De calção e meia branca Vai à Feira, à Santarém À Fandanga e ao Meirinho Nas adegas do Cartacho Bebe um sonho até ao fim Muito obrigado Muito obrigado Anda cá cantar comigo Como é que és bom para isto Muito obrigado Que eu vou-me despedir A cantar aqui com o Chico Dias Que ele tem aqui Uma grande interpretação